Vai começar! Toma de apostar! Dona Wilda! Casal Craft! Está no ar! Amor, a Dona Wilda! Oi, Dona Wilda, tudo bom? Você só fica com o Dona Wilda ou com a Vicky, tá difícil. Mas a Dona Wilda é nossa... nossa mãe. Ah, é? Ela não é mãe, mas ela cuida da gente, né? Espera aí, ela é nossa mãe. A gente é irmão? Não, mas ela cuida da gente. A gente é irmão JazzGhost. Não, não, não. Ah, que bonitinho. Fala, pessoal, eu sou o JazzGhost. E eu sou a Cherry. E no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Casal Craft. Lembrando... Super Casal Craft, é verdade, amor. Lembrando, pessoal, o esquema é o seguinte. Um episódio no meu canal, um episódio no canal da Cherry. E assim a gente tem episódios todos os dias. Então esse aqui é o episódio 4. Se você não viu o terceiro episódio, onde a gente ficou com as vaquinhas aqui, fez plantação, matou monstros. Vocês vão no canal da Cherry para poder conferir este conteúdo inacreebelieveable. Inacreebelieveable. Então você vai lá. E hoje, Cherry, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? A gente precisa mineirar. Mineirar? Então a gente tem que ir pra Minas Gerais. Oh, que bonitinho, cercadinho. Exatamente, galera. Hoje a gente vai minerar, mas eu tô cheio de planta, Cherry. A gente tem que fazer um baú só pra planta. Eu também. Eu fiz o baúzão aí, você viu? Tá, então o que eu vou fazer, Cherry? Volta tudo aí por enquanto. Eu vou... Nossa, tá faltando coisa aqui. A gente precisa de carvão também, amor. Tá ruim. Eu vou fazer aqui, pessoal. A nossa... Hoje a gente vai fazer mineração. A gente vai minerar aqui os nossos primeiros minérios. Mas antes eu vou fazer o seguinte, amor. Eu vou colocar aqui mais uma fornalha. A gente podia colocar... Depois fazer o upgrade da Better Furnace também, né? Boa, boa. Porque aqui a gente tem um mod, galera. Se a gente digitar aqui, ó. É... Sei lá. Iron Furnace. Aqui, ó. Fornalha de ferro, por exemplo. Ia ser bom. Mas... Por enquanto, a gente vai só aquecendo aqui com madeira. Que tá meio ruim. E a gente vai fazer escadas também pra gente poder ir até a camada 10. Aquele velho esquema que eu gosto de fazer. Onde a gente vai pra camada 10. E aí a gente pega os minérios mais bacanudos. Boa. A gente pode procurar uma... Uma caverna por aqui, amor. Tem uma caverna também por aqui. O que você acha da gente dar uma olhada na caverna? Ué, vamos lá. Deixa eu só então esperar terminar de refinar a comida. Porque tem bastante comida saindo aqui no forno. Que a dona Wilder fez de almoço pra gente. E aí a gente continua. Penalties também. Tá, beleza. Então a gente vai esperar. Nossa, a nossa casa, todo mundo entra aqui. Todo mundo. Pra começar então, galera. Vem cá, Cherry. Eu sei que por aqui tem uma caverna. Pra começar... Pode apontar. Aqui, ó. Vem cá, amor. Eu nem sei onde você tá. Eu sempre te perco. TP. Jazz Ghost. Ai, ai, ai. TP. Ai, eu acho que é uma caverna aberta. Você acredita nisso, filha? Ué, não posso ser. Ué, eu não conseguia te dar TP, não. Já achei ferro, amor. Olha, eu já tô muito em sua frente. Você tá zoando. Já achei ferro, sério. Mas eu preciso de cavão também. Como assim? É mentira. Você tá aqui parado. Ai, eu caí. Você caiu. Ai, ai. Achei que era de açúcar. Achei que era de açúcar. Achei limonada. Limonada. Limonete. Ai, ai, ai. O que tá dizendo? Cherry juntou-se. Eita. Tá escuro aqui. Ei, lasqueira. Ei, lasqueira. Achei carvão. Tá, a gente tá precisando de bastante carvão, galera. Porque a gente tá precisando colocar tochas na nossa cidade. Tá ligado? Porque senão os moços vão dar spawn lá dentro. Ah, a gente podia dar um nome pra cidade, né, amor? A cidade de Townsville. Não. Tá bom, é Jazz City. Não. Tem que ser uma coisa legal que represente o casal craft. Casal Town. Casal Town. Casal Town. Casal Town. Beleza, agora a gente tem iluminação para vocês, meus queridos inscritos. Pra mim. Pera aí, amor. Eu vou te dar tocha também. Calma. Eu esqueci as tochas no baú. Você acha que acabou? As minhas tochas acabaram. Pera aí, amor. Vou te dar metade, tá? Eu vou te dar metade. Oi. Oi. Passando na frente aqui. Preciso fazer outra bigareta. Amor, tem tocha do seu lado. Obrigada, tá? Obrigado de nada. Falou. Aquele abraço. Tá, tô descendo aqui. Agora o negócio vai ficar feio, galera. Porque eu tô descendo. Amor, vai pro lado de lá, ó. Olha. Ó. Olha pra mim. Olha pra trás. Deixa onde eu tô. Ela não olha. Ela é difícil, galera. É assim todo dia. Que que foi? Ó, você vai pro lado de cá. Eu vou pro lado de cá, tá? Eu achei ferro. Você achou ferro? Não achou? Então prova. O que que é isso? Black... Black Iron... Achei orde, super-herói. Lemonade? Não. Black Iron War. Vamos ver, ó. O que que ele faz? Vamos ver. Com ele, eu faço uma barra preta. Com essa barra preta... Eu... Não faço nada? Não, é possível. Tá, é pra virar isso aqui. E aí? Vira um bloco. Esse bloco eu faço o quê? Magnésio? Oxi! Eu achei magnésio, que é do super-herói também. Vê o que que você faz com ele. E eu... Eu destruí ele, porque eu tava com cara de pedra. Ah, não é. Então cuidado. Você vê que tá demorando muito pra minerar. Nem tenta. Nem demorou, não, sabe? Sério? Sério. Eu tô achando vários minérios diferentes. Nossa, tudo com fome rápido. Ainda bem que a gente já tem o nosso secado de vaca. Ai, peguei fogo, Cherry. Ih, acontece. Acontece. O quê? Ó, esse aqui tá demorando. Acho que não vai quebrar, ó. Ó, mas dá não. É, amor, a gente precisa fazer uma picaretinha de ferro. Então, eu tenho três ferros aqui. Com sorte a minha. Ah, então eu já vou fazer uma aqui pra mim. Tá, faço pra você e eu vou fazer aqui pra mim, galera. Porque, realmente, a gente não pode perder a oportunidade de pegar certo os minérios. Certos minérios são muito importantes para... Outros nem tanto. Outros nem tanto. Tô brincando, galera. Pronto, temos três ferros e o que eu vou fazer com eles, Cherry? É lógico que é um hole de ferro. Né? Não. Não é verdade? Não. É ou não? Uma piquex. 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 Galera, agora a gente pode pegar os minérios. Eu perdi aquele minério. O que é isso aqui? Silicon. Silicon. Eu achei também. Será que pode usar? Ele dropa isso aqui. Tá. Silicon é bom pra fazer... Eu não sei o que é isso. Carbundo. Não é legal que a gente não conhece os trens. Olha. Dá pra colocar nos seus lábios. Eu quero... Silicon. Ih, achei uma cavernona. Nos seus lábios. Nos seus lábios. Nossa, eu tô achando uma ca... Nossa, agora abriu isso aqui, hein, galera. O que é isso aqui? Ah, eu achei o negócio lá do Transformers. Também. Só que eu não sei como é que pega, né? Deve ser alguma... Ai! Ah, caiu. Tá, ok. Cai. Exploração cavernosa. Purple crystal. Achei um purple... Nossa, dá uns lag. Achei cristal azul. Ai, ai, ai. Tô com medo de monstro. Ai, é muito besta. Eu tenho medo, Cherry. É, é muito medroso. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Fala pros meus 20 ferros que eu achei aqui, parceiro. Mentira. Eu tô com... Eu achei 7. Viu? Não falei que era mentira? E você achou o quê aí? Viu, queridinha? Olha, eu tô achando... Nossa, eu achamos de minério e eu tô indo só pra baixo agora. Ó, esse aqui é o bronze. Que também é de super-herói. Como a gente vai querer ter todas as armaduras de super-herói nessa série, sim, pessoal. Vamos fazer coleção de armaduras também nessa série e serão as de super-herói. Nossa, dá uns lag? Por quê? Mano, eu fico curioso pra ver o que cada coisa faz. Ó, beleza. Aí com bronze eu faço o quê? Aparece só bloco, velho. O cara sabe o que eu faço, ó. Purple crystal block. E aí? E aí, cupade? E aí, isso aqui faz o quê? Ó, e apareceu coisa interessante aqui, ó. Wakanda! Olha, isso aqui é do Pantera Negra. Rei do crime! Não, é o príncipe do crime, na verdade, né? Não é o rei. Rei do crime. Magnésio. Agora eu pego o Magnésio, galera. Ó, Magnésio. Eu vou fazer a roupa do Magneto. Mentira. Não, eu tô inventando mole. Eu não faço a menor ideia. Tá, vamos descer aqui que eu quero ir pra baixo. Que bichinho fofo. Tem o esqueleto pegando fogo. Ai! Que isso? De chapéu. Mano! Que é? Calvinte mil bichos em cima de mim. Foi morto! E ela ri, velho. Ela ri. É meu ferro. Leroy Jenkins! Plau! Ah, moleque. Mexe comigo não, cupide. Você já achou ouro? Não. Ai! Ah, mano, os bichos caem em cima da gente. Para! Por que você tá rindo? De você. Não tem graça? Tem sim, muita. Beleza. Eu queria... Eu não consegui voltar pra onde eu tava, galera. Você pegou meus... Ai! Meus ferros. Peguei nada, meu. Achado não é roubado. Mas eu falei... Era meus. Era meus. Meuses. Onde é que eu tava, velho? Eu não lembro. Agora eu tô subindo. Eu queria que ele tá descendo. Meu, tá minha área, meu irmão. Minha área, minha área, minha área, minha área. É, aqui é caminho sem saída, galera. Eu vou terminar de pegar esses ferros e vou tentar voltar pra onde eu estava. Voltei onde eu tava, galera. Aqui tá cheio de minério. Minério, que é muito bom. Nossa, eu dei uma soluçada aqui, ó. Olha, achei topaz. Que legal. Não, que isso aqui realmente tem uma utilidade. Nossa, eu tô com medo. Pegar fogo aqui. Por quê? Você tá na lava? Tô perto da lava. Ah, que legal. Tô pássaro. Nossa, tá cheio de minério mesmo, amor. Até que isso aqui é o quê? Pera. Titanium. Olha, é do... Nossa. Boa, ó. Depois a gente tem que ver o que a gente vai fazer com isso aqui, galera. Porque eu tenho que ver como é o crafting das roupas de super-herói e tal. Opa, achei ouro. O ouro, ouro, ouro. O ouro, ouro, ouro. Boa. Tá, eu vou vir mais pra cá, porque aqui tem mais luz. Depois eu vou pegar todos esses ferros aqui. Mas antes eu quero... O que é aquilo ali? Hã? É uma estátua. Tem uma estátua aqui, amor. Como assim? Na caverna? Aham. O Hippin' Angel. Ele tem barra de vida. Eu vou ignorar ele. Tá cheio de ouro aqui, amor. Nossa, tá cheio de minério. Você não quer dar TP em mim, não, pra me ajudar? Quero. Peraí, rapidinho. Nossa, lotado. Ó, mais ouro. Nossa. Tô aqui. Olha o tanto aqui, ó. A safira. Que legal, mano. Pega tudo, amor. Pega tudo. Tudo, 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 tudo. Tá. Olha aqui, galera. Olha aqui. No. Platino. Isso aqui. Nossa, velho. É muito minério. Também, né? Deve ter um milhão de roupas. Espera ela aí pra vazia. Ó. Surprise or. É o or e surpresa. Ai, pegou fogo. Nossa, já tô lotado de coisa aqui, ó. Vamos ver mais pra cá. Galera, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Você tem ouro aí, amor? Não. Se você achasse, me fala. Tá. Opa. Quase que eu fiz besteira aqui. Galera, eu tive uma ideia. Eu não sei se vai dar certo. Ai, eu achei ouro. Não, mas eu acho que eu tenho o suficiente, amor. Mas pode pegar mesmo assim. Por quê? Você precisa pra quê? Daí eu já te conto. Já te conto. Galera, chegou a hora da magia. Eita, tem monstro aqui. Pera aí. Eu não sei se... Que magia. Você vai ver. Eu não sei se eu preciso disso aqui, galera. Mas eu tô fazendo mesmo assim. Cherry, cadê você? Ué, eu tô... Ai, pera, pera. Tô esquecendo a minha crafting table. Quase que eu esqueço ela aqui, galera. Pera aí. Eu tô cheio de coisa, viu, amor? Tá difícil. Deixa eu ver isso aqui fora. Eu tenho bastante coisa também. Cherry! Oi. Cadê você? Por que que você tá de esqueleto, Cherry? Isso fica legal. Com esse capacete de Pikachu? Tá parecendo o meu capacete? Não, você tá... Eu tô de Pikachu? Você tá de capacete de Pikachu e corpo de esqueleto. Sim. Parece que você caiu na lava. Só que sua cabeça foi do lado de fora. Com ácido. Mas, amor... Oi. Oi. Mulher... Ai, que que... Jazz Gold gostaria de se casar com você. Você aceita se casar comigo? Não. Que bonitinho, a gente tá casado, então? A gente casou? A gente casou? A gente casou. Isso que é pelo não. Eu gostei disso, viu? Não gostei disso, viu? Eu achei romântico. Você disse não. Mas era zoeira. É, galera. Eu pedi a Cherry em casamento e ela disse não, mas ela aceitou. Oi, Creeper! Você me matou com um soco. Você me matou com um soco? Por que que você fez isso? Porque você me matou primeiro. E a gente casou. Casar o Creeper pra vocês, galera. Esse é o lindo e maravilhoso casar o Creeper. Então é isso, galera. Eu e a Cherry oficialmente casamos de uma forma não muito convencional, porque ela tinha que ser engraçadinha em dizer não primeiro. Mas... O que você tem a dizer sobre isso, Cherry? Foi muito inesperado e romântico e... E pra onde a gente vai é a Lua de Melco. É uma coisa se decidir. Então, galera, não pego o próximo episódio de Casar o Creeper. Lembrando, o próximo episódio é no canal da Cherry, beleza? Então fiquem ligadinhos. Se vocês curtirem, esqueçam de... O último também foi. Oi? O último também foi lá. É verdade, pessoal. O último também foi e o próximo vai ser também. E vai alternando pra vocês terem todos os dias, beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. É muito importante que vocês deixem seu like pra apoiar a série. Tamo junto. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.